Polícia do Rio de Janeiro prendeu esta segunda-feira o irlandês Kevin James Malone e o seu tradutor por venda ilegal de bilhetes para os Jogos Olímpicos. Foram apreendidos mais de mil bilhetes que estavam a ser vendidos por um preço muito acima do seu valor. Malone, um dos diretores da empresa britânica TH Sports, foi tido na posse de bilhetes falsos e é acusado de associação criminosa, marketing fraudulento e auxílio à venda ilegal de bilhetes. E esses ingressos já estavam sendo vendidos pelo site da empresa. Então, todos esses ingressos nós acreditamos que já foram vendidos. Tanto que, no momento do cumprimento da busca e apreensão, o doutor Aloísio pode até explicitar para vocês, esses ingressos estavam em envelopes fechados, já preparados para o seu destinatário. A polícia diz que a TH Sports faz parte de um suposto esquema de fraude internacional, a empresa é controlada pelo inglês Marcus Evans, envolvido com a máfia dos bilhetes no Mundial de 2014. Aproximadamente 40 vendedores ilegais de bilhetes foram detidos próximo do Parque Olímpico nos últimos dias.